Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Cois, sejam bem-vindos. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Eu normalmente não trago vídeo de notícia nem de comentário, mas a notícia de hoje, meus amigos, eu preciso muito compartilhar a minha opinião com vocês. Afinal de contas, a Microsoft comprou a Bethesda por 7.5 bilhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, a Disney comprou a Marvel por 4 bilhões de dólares, a Disney comprou o Star Wars por 4 bilhões de dólares e a Microsoft comprou a Bethesda por 7.5 bilhões de dólares. Isso é pra vocês terem uma ideia de como é forte a indústria de entretenimento de jogos no mundo. E agora, meus amigos, Doom, The Elder Scrolls, Skyrim, pra quem ainda não pescou, Fallout, e dentre vários outros títulos relacionados à Bethesda, agora são de propriedade da Microsoft. E eu estou muito, 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 muito feliz por causa dessa notícia, porque isso é uma jogada da Microsoft fenomenal pra ela se posicionar nesse embate, nesse combate de jogos exclusivos, que é o ponto fraco da Microsoft, é o ponto fraco do Xbox, sempre foi. Sempre foi o ponto fraco do Xbox. O Xbox sempre saía na frente, sempre foi muito bem sucedido com relação aos hardwares e com relação aos seus serviços. Você teve a lei lá quase 20 anos atrás, quando a Microsoft lança o Xbox original. Ele era um console muito bom, um console extremamente bem feito, bem produzido. E ele trouxe muitas novidades. O Xbox 360, putz, ele disparou logo no seu lançamento, apesar do seu problema com as três luzes vermelhas. O Xbox 360 é um console excelente, excelente. O Xbox One, o Xbox One X provou que a Microsoft está há anos luz com relação ao desenvolvimento de hardware, em comparação aos seus concorrentes. E os serviços da Microsoft, os serviços Xbox, são muito bons também. A gente vai voltar mais uma vez lá atrás, com a Live, no primeiro Xbox, no Xbox original, que permitia você jogar com seus amigos online. Era maravilhoso, entendeu? O Xbox 360 veio com a dashboard melhorada, veio com a Live Gold, que foi maravilhoso. E o Xbox One veio com Game Pass, cara. Olha que serviço incrível que é o Xbox Game Pass, que chegou recentemente para o PC, onde você paga uma mensalidade michuruca para ter acesso a centenas de jogos muito bons. Muito bons. Então, a Microsoft sempre esteve à frente com relação a hardware e serviços. Mas, nós estamos falando de videogame, cara. E videogame é jogo. Videogame é jogo. A gente precisa de jogos para jogar videogame. E nesse quesito, sai na frente quem tem os melhores jogos exclusivos. Porque, cara, beleza, eu posso jogar o Red Dead no Xbox. Mas, eu posso jogar o Red Dead Redemption. E eu posso jogar o God of War só no Playstation. Ah, mas o Xbox também tem jogos exclusivos. Sim, tem jogos exclusivos. Jogos exclusivos excelentes. Inclusive. Mas, a Microsoft carece daquele jogo que mude a percepção, sabe, das pessoas. Aquele jogo que é uma unanimidade, sabe, na opinião pública. Ah, mas jogo, cada um tem a sua preferência. Sim, claro, lógico. Jogo é gosto. Cada um gosta do seu estilo de jogo. Mas, a gente está falando de indústria, de mercado. E, a unanimidade vale muito nessas horas. E, isso gera aumento na concorrência e na produção de jogos maiores. Melhores. Não maiores. Melhores. E, assim, puxa aí de cabeça. Quais jogos da Microsoft mudaram e viraram grandes notícias, assim. Eu vou te falar dois, assim, que vêm rápido e por motivos bem específicos. Logo lá no começo, no Xbox original, você teve o Halo. E, foi o jogo que proporcionou você jogar um jogo de FPS, de tiro, no controle, de forma competente. Que não deixasse a desejar, em comparação aos PCs. Fora isso, teve o Gears of War, no começo da geração do Xbox 360, lá em 2006. E, quando você passava na vitrine de uma loja e via o Gears of War rodando num telão, você ficava... Meu Deus do céu! O que é que está acontecendo? Isso é videogame! Esses foram os dois momentos que a Microsoft, junto com a Xbox, explodiram a cabeça dos gamers. E, depois disso, o que mais a Microsoft trouxe de inovador que explodia a cabeça? Não tem, cara. Não tem. Não tem. E esses títulos, esses mesmos títulos, eles ficaram no mais do mesmo. E, dentro deles, não houve uma grande renovação que revitalizasse a própria franquia. E, nesse quesito, a Sony, ela tem mais vantagem com o PlayStation. Ela tem títulos que marcaram mais a mente. Sabe aquele top of mind que todo mundo fala, então? Pois é, a Sony, ela é experte nisso. Junto com a Nintendo. A Nintendo também consegue fazer isso. A Nintendo faz isso há mais de 30 anos. Mas a Sony, que é a principal concorrente da Microsoft, o PlayStation, que é o principal concorrente do Xbox, ele é mais competente nisso, com o seu God of War, com os Uncharted da vida, o The Last of Us, e Shadow of the Colossus, Demon's Souls... Cara, e aí vai. Tem muitos jogos, muitos títulos, muitos estúdios fazendo jogos que marcam a presença desses exclusivos dentro da plataforma. E a Microsoft não tem isso. A Microsoft vai ter jogos, ok, jogos muito bons, mas que não marcam a presença, não deixam a sua marca, como jogos tipo God of War, como jogos tipo Uncharted, como jogos tipo The Last of Us deixam a marca na indústria dos jogos. Mas a Microsoft comprou a Bethesda? A gente ainda não sabe exatamente como isso vai lidar. A Microsoft apenas divulgou que comprou a Bethesda. E esses títulos agora fazem parte da Microsoft. Os estúdios vinculados à Bethesda, na verdade é a Zinimax, a empresa que detém a Bethesda, na verdade. Então você tem a Zinimax Online, a Arkane, a própria Bethesda. Esses estúdios agora fazem parte da Microsoft Studios, e vão desenvolver jogos para a Microsoft. A gente não sabe, o que ainda não foi divulgado é, os próximos jogos vão ser publicados no Playstation 5, nas plataformas da Sony. Essa informação a gente ainda não sabe. Eu, particularmente, torço para que não. Para que esses jogos sejam exclusivos no console da Microsoft. Claro que eu quero que eles vão sair para a PC, eu quero que eles continuem saindo para a PC, porque eu sou PC Gamer. Mas eu quero que esses jogos fiquem exclusivos no console da Microsoft, no Xbox. Por quê? Quem é que vai ganhar com isso? Os gamers, cara. Os gamers. Porque isso vai acirrar a... 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 competitividade, a concorrência entre as duas plataformas. Porque vai aumentar a exigência dos gamers. Cara, eu vou comprar um Xbox porque aqui vai ter o The Elder Scrolls 6 e o The Elder Scrolls 6 vai ser um jogo incrível. Aí a Sony, caramba! Agora a gente precisa desenvolver um jogo tão incrível quanto o The Elder Scrolls 6, que é exclusivo do Xbox, para a gente poder chamar a atenção desse cara, para esse cara vir para cá. Ou seja, a concorrência de jogos bons vai gerar mais jogos bons. E quem ganha são os jogadores. Essa disputa de atenção vai gerar jogos melhores. as desenvolvedoras elas vão se empenhar mais para desenvolver jogos melhores para poder chamar a sua atenção e trazer vocês para as suas plataformas. Seja a Sony, seja o Xbox. E por isso eu fico muito feliz e eu torço para que os jogos da Bethesda a partir de agora sejam exclusivos da Microsoft nos consoles. Sejam exclusivos no Xbox nos consoles. e que a Sony rebole para ou comprar estúdios ou desenvolver jogos que façam frente com os jogos que a Bethesda vai trazer para o Xbox. Eu quero muito que isso aconteça. Eu estou especulando, não sei se realmente vai ser isso. Se os jogos da Bethesda que estão por vir, Starfield o The Elder Scrolls 6 os novos Doom cara, imagina o Doom exclusivo do Xbox. Nossa senhora. Eu não sei, eu estou especulando. Espero que sim, espero que eles sejam exclusivos. Mas a gente não sabe, a Microsoft não revolveu ainda mas eu quero muito que isso aconteça. Porque isso vai chacoalhar, isso vai chacoalhar a indústria de games. Isso vai tornar tudo maravilhoso e a gente vai ter acesso a jogos muito melhores do que a gente já tem hoje. E tem um adendo, tem um adendo muito legal para fazer antes de encerrar esse vídeo que é o seguinte, a Microsoft ano passado adquiriu a Obsidian. Obsidian é um dos meus estúdios de jogos favoritos. Eles desenvolvem jogos de RPG clássico como os jogos que eu jogo aqui. E a Obsidian ela foi responsável pelo desenvolvimento do Fallout New Vegas que todo mundo considera o melhor Fallout de todos. e ele foi adquirido pela Microsoft. Agora, a Bethesda também foi adquirida pela Microsoft. Ou seja, o Fallout agora é da Microsoft. E a Obsidian está lá, a Bethesda está lá. As chances da gente ter um Fallout New Vegas 2 são altíssimas. Eu diria até que nos próximos dias a gente deve ter alguma novidade a respeito disso. Enfim, meus amigos, o que é que eu vou esperar agora? Vou esperar os jogos da Bethesda aparecerem no Game Pass. Provavelmente isso deve acontecer nos próximos dias e esperar notícias a respeito das exclusividades. Se os jogos vão ser exclusivos do Xbox ou não. Mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham dessa novidade? O que é que vocês acharam da aquisição da Bethesda pela Microsoft? O que é que vocês acham que vai acontecer? se esses jogos vão ficar exclusivos? Se a Sony... O que é que a Sony vai fazer agora? Se ela vai rebolar? O que é que ela pretende fazer? Eu acho que a Sony não precisa fazer nada. Ela já tem uma quantidade muito boa de estúdios desenvolvendo seus jogos e agora a Microsoft está chegando aí para poder tentar se equiparar ao poder de exclusivos da Sony. Enfim, eu quero saber sua opinião, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa novidade maravilhosa da Bethesda sendo comprada pela Microsoft. Beleza? Não se esqueçam de me seguir. Cara, eu tenho sido muito ativo no Twitter esses dias, então me sigam no Twitter, o link vai estar na descrição e me sigam também no Twitch, no twitch.tv barra paulocoi que é onde eu dei uma travada aqui agora, o twitch.tv barra paulocoi que é onde eu faço a maior parte do meu conteúdo que vocês assistem aqui, então me seguem lá também no... Me sigam lá também no Twitch, o twitch.tv barra paulocoi. Beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.